Música Cultura no Campus No início do mês, a Fevale lançou a edição 2009 do programa que promete facilitar o acesso à cultura. A segunda edição do projeto Cultura no Campus é financiada pelo Ministério da Cultura e prevê 16 espetáculos teatrais em 2009. A primeira diferença é que nós estamos num projeto patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura, por isso nós estamos buscando parceiros. O projeto tem um outro diferencial, que foi aprovado como projeto pela Lei Rouanet, focado no teatro, então nós vamos ter peças só de teatro, a princípio. Com o apoio da Lei Rouanet, o programa abre espaço para parcerias. O investimento pode ser abatido do imposto de renda. Foi uma proposta da Fevale apresentada para a nossa empresa, e como a Sinoscar é um grupo que está sempre voltado a atividades sociais, a interagir com a comunidade, a gente achou muito interessante, até porque, além de promover o nosso nome, nós não temos um investimento em si. A gente destina uma parte do imposto de renda que seria pago para esse evento social, esse cultural, no caso. Uma das prioridades desta edição do Cultura no Campus é apresentar espetáculos premiados, com valores acessíveis, principalmente para estudantes da região. A Fevale proporciona um ingresso muito barato, através dos parceiros, como a Sinoscar, permitem com que nós tenhamos ingresso para estudante a R$ 5,00, significa que corram para a bilheteria, porque vai acabar muito rápido. E espetáculos de qualidade, vários espetáculos que vão estar aqui nessa primeira agenda já confirmada, foram espetáculos que tiveram prêmios no último açorianos agora desse mês, então a qualidade é algo que não se abre mão, e mais uma vez vai repercutir bastante nesse universo o que a Fevale vem fazendo. O nosso foco sendo educação, a gente tem que começar a formar um público educado para participar de atividades culturais. Então, é por isso que nós vamos buscar muito trabalhar com as escolas de ensino médio, ensino fundamental, no sentido de trazer e começar a formar uma cultura, de participar de atividades culturais, de buscar e de entender também essas atividades. Estiveram presentes no evento de lançamento do projeto a secretária e a diretora de Cultura de Novo Hamburgo, que destacaram a importância do projeto. A cultura, onde quer que ela esteja, ela é muito importante para a cidade inteira, para a comunidade. E também a cultura no campus prova que qualquer espaço, qualquer canto que a gente tenha para fazer cultura, a gente deve aproveitar e usá-lo da melhor maneira possível. Eu acho que esse programa aqui é excelente para a cidade e para a comunidade hamburguense em geral. A gente sabe que quando se está estudando, não se tem exatamente o que se chama de um dinheiro previsto para lazer muito grande. Então, assim, proporcionar para que os estudantes e para a comunidade possam ter bons espetáculos, com um valor, digamos, razoável, que ele possa ter essa possibilidade de assistir, eu acho genial. No lançamento, a diretora da rede Sinoscar, Suzana Jacobo, solicitou o apoio de novos parceiros. Eu convoco o pessoal a participar, que realmente não custa, é um bom retorno e além do que a gente está fazendo, trazendo um grande benefício para os nossos alunos, as pessoas que não estão acostumadas a irem a teatro, elas nem acostumadas, não têm condições, então aqui a porta está aberta. Eu me sinto muito honrado de ter sido convidado, como representante da empresa Ovia Uno, para estar participando desse lançamento. E eu acho fundamental a participação do centro universitário nesse sentido, porque existe uma carência cultural latente, ela é evidente, como foi muito bem colocado antes, se tivéssemos cultura em todos os espaços da cidade, muito menos tiros seriam dados. Obrigado. Obrigado.